...de Bonatti tocavam, enquanto Adelaide fazia o seu ramalhete de flores. Com ela, estavam duas outras meninas. No seu diário, Adelaide assim conta como aconteceram as aparições. Eu estava recolhendo flores para Nossa Senhora, que fica no meio da escada para subir aos quartos na minha casa. Tinha recolhido margaridas e tinha colocado em uma carriola que o meu pai tinha feito. Vi uma bela flor de sabugueiro, mas estava muito alta para que eu pudesse pegar. Fiquei admirando-a quando vi um pontinho de ouro que descia do alto e se aproximava devagarinho da terra. E à medida que se aproximava, ficava maior. E nele se mostrou, de repente, a figura de uma bela senhora com o menino Jesus nos braços e à sua esquerda, São José. As três pessoas estavam envolvidas em três cercos ovais de luz e ficaram suspensas no espaço pouco distante dos fios da luz. A Senhora, bela e majestosa, tinha no braço direito o terço composto de contas brancas. No primeiro momento, tive medo e quase escapei, mas a Senhora me chamou com voz delicada e me disse Não fuja, porque eu sou Nossa Senhora. Então, fiquei parada a olhá-la, mas com um pouco de medo. Nossa Senhora me olhou, depois acrescentou. Deve ser boa, obediente, respeitosa com o próximo e sincera. Reza bem e volta neste lugar por nove noites, sempre a esta mesma hora. Nossa Senhora me olhou por alguns instantes, depois, lentamente se afastou, sem virar as costas. Eu olhei, até que uma nuvem branquinha atirou da minha visão. Saindo devagar do êxtase, Adelaide contou às amiguinhas ter visto Nossa Senhora, mas não falou em família, tanto que o jantar transcorreu tranquilamente naquele dia. Mas as amiguinhas não fizeram o mesmo e assim começaram a correr vozes na cidade de que Adelaide tinha visto a Madonna, tinha visto Nossa Senhora. A segunda aparição aconteceu no dia seguinte, 14 de maio, às 18 horas. Adelaide escreveu no seu diário, eu estava no oratório com as minhas colegas, mas, mais ou menos às seis, senti um grande desejo de correr ao local onde Nossa Senhora tinha me falado. Parti correndo com algumas colegas, chegando no local, instintivamente olhei para cima e vi passar duas pombas brancas. Depois, mais para cima, vi um ponto luminoso que se aproximava e que delineava clara e majestosamente a figura da Sagrada Família. No primeiro momento, me sorriram. Depois, Nossa Senhora me repetiu o que me tinha dito ontem. Deve ser boa, obediente, sincera e rezar bem. Ser respeitosa com o próximo. Entre os seus 14 e 15 anos, você se tornará irmã sacramentina. Sofrerás muito, mas não desanimes, porque depois virás comigo ao paraíso. Depois,